Aqui que dá o zoom Não, não Aqui Tá Deixa ele errar, negão, deixa ele errar Só vai se tiver boa, deixa ele errar Trabalha no bote, não Atenção da terra, vai chamar um presidente da área de concentração Tem quatro minutos ainda, negão, quatro minutos ainda Quatro minutos e meio, é muita coisa Segundo lugar, Teatro Corrêa, seguida, Brother Ruz Atenção do Antônio Carlos Marcelo de Souza Na sua carteira, já, na mesa de recorde, por favor Vem puxar Antônio Carlos Marcelo de Souza Você perdeu a sua carteira Tem quatro minutos Quatro ainda, quatro Relaxa, negão, quatro minutos Só fica na atividade Faz ele errar Não, não, não Usa a fita, tapa no joelho, negão Igual eu faço Aquele joguinho, tapa no joelho e pega Tapa no joelho e gira Bíceps e tríceps Só você joga, isso Só você joga Faz ele andar Três minutos ainda, negão Três minutos ainda Pedro Dois e meio, dois e meio Espera meio, espera os dois Grampeia, Léo Joga pra grampiar, Léo É final, Léo Grampeia, Léo Foda É, é, é Foda Isso aí Legal, dois minutos Joga de russo na linha de cintura Dois minutos Bora, joga fazendo força Um minuto, cinco minutos Um minuto, cinco minutos Um minuto, cinco minutos Um minuto, cinco minutos Que tem o lugar, Rafael O que é o meu cartão E tem o quarto lugar, Léo Carvalho Um e meio, Vinícius Um e meio Boa, Léo Boa, Léo Léo, ou Bora, Feliz! Calma, Vinicius! Calma, irmão! Passa direitinho! Braço, pescoço! Segura no braço dele aqui por baixo! Segura no pulso dele, Vinicius! Embrulha ele! Passa, 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 passa! Passa, braço, pescoço, braço, pescoço, braço, pescoço, braço, pescoço! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Ah, leva a Brusa! Vai levar a Brusa! Levar a Brusa, Vinicius vai! Ô, Léo! Ô, Léo! Né, agora não! Ele é boa, André! Bora, bora! 10 segundos, André! 10 segundos! 6 segundos, Negão! 10 segundos! 10 segundos! Se ele trazer, vem lá na hora! Boa, Vinicius! Aí, Vinicius! Onde estás? Boa, Negão! Bua, Negão! Negão! Poda, Negão! Na hora do banheiro! Ficou para! Ficou para! Boa, Ministros! Muito boa! Vai lá, Negão! Ficou para! Ficou para! Ficou para! Ficou para! Como é que parou? É... Cadeira!